Eu sou aqui da Universidade Aberta de Portugal, trabalho na área de educação e tecnologias e meu nome é Daniela Milaret. O meu tema é estilos de aprendizagem e uso de tecnologias. Quando falamos em estilos de aprendizagem, muitas perguntas vêm à mente. Existem alguns teóricos que fazem uma fantástica análise sobre o tema, existem também críticas, existem contestações, existem experiências extremamente positivas, enfim, é um mundo de informações. Mas os estilos de aprendizagem não são um tema recente, como sabem, é um tema que surge da psicologia nos Estados Unidos no século passado, mas depois aos poucos foi se adaptando ao contexto empresarial e por fim foi integrado ao contexto da educação. A vertente dos estilos de aprendizagem que eu trabalho é a vertente espanhola com Catalina Afonso Alonso e Domingo Galego, ambos pesquisadores da Universidade Nacional de Educação à distância e que sempre trabalharam com o tema. O tema é fantástico e tem muitas contribuições em relação ao uso das tecnologias na educação. E é um pouco isso que eu vou destacar aqui na minha fala e também já deixo desde já à disposição para envio de perguntas ou o meu contato que está aqui no final desse vídeo para que a gente possa continuar esse diálogo. Mas o que são os estilos de aprendizagem? Tecnicamente são traços cognitivos, afetivos e fisiológicos que definem um perfil de aprender da pessoa. Os estilos não são algo estável que é medido uma vez na vida e é para sempre, mas são extremamente flexíveis, modificam-se de acordo com o contexto e são flexíveis durante toda a vida e dependendo dos contextos e processos do qual a pessoa está imersa. O mais importante dos estilos e o real significado da teoria para a educação é que identificar a forma como a pessoa está aprendendo em determinado momento não é o X da questão. O mais importante é identificar quais as formas que ela não está desenvolvendo. Ou seja, a teoria de estilos ajuda extremamente o professor desenvolver a parte didática e de estratégias de ensino e aprendizagem com os conteúdos. Esse é o grande X da questão. Os estilos de aprendizagem são potencializadores do trabalho didático pedagógico em sala de aula e é isso que é o mais importante e é isso que as pessoas precisam identificar quando falam da teoria. Bom, a parte disso, os estilos não são método, não é a mesma coisa que inteligências múltiplas, também não são uma teoria só da psicologia, mas os estilos incluem uma série de elementos que podem ser trabalhados na área da educação para privilegiar o processo de aprendizagem do estudante. Está focado e centrado no estudante. A teoria de estilos é isso, é focar a atenção na forma de aprender do estudante, facilitando para ele esse processo e disponibilizando ferramentas para que ele aprenda a aprender mais fácil. A partir disso, os quatro estilos de aprendizagem mencionados pela teoria clássica a qual sigo e a qual estudei, que é a teoria dos investigadores Catalina Alonso e Domingo Galego da Universidade Nacional de Educação à Distância, o NED de Madrid, Espanha, eles adaptaram a teoria dos estilos para os processos educativos e classificam, com base em COUP, em quatro estilos básicos, o estilo reflexivo, o participativo, o ativo e o pragmático. Esses quatro estilos possuem características específicas, gerais, que definem um certo perfil na forma de aprender e, dessa forma, também auxiliam muito o professor na hora de elaborar materiais, estratégias e metodologias de ensino de sala de aula. Quando eu falo dos estilos de aprendizagem e a teoria clássica, estou me referindo à sala de aula presencial. A partir disso, é importante ressaltar que os estilos de aprendizagem, para serem medidos, existem testes, existem grelas de observação, existem uma série de outros instrumentos que facilitam a identificação do mesmo. Existem, de crianças até adultos, instrumentos adequados às diversas faixas etárias. É importante, também, não confundir os estilos de aprendizagem com teorias múltiplas. Existe uma série de informações disponíveis online que fazem muito essa confusão. Os estilos de aprendizagem são flexíveis, não são estilos cognitivos. Tenho muito isso em atenção. Os estilos cognitivos são mais consistentes em relação à informação. Os estilos de aprendizagem são flexíveis dependendo do ambiente e do momento em que a pessoa está vivenciando. Então, estilos de aprendizagem não é a mesma coisa que inteligências múltiplas, ok? E não é a mesma coisa do que inteligências, tá? São coisas diferentes. Os estilos é a forma de aprendizagem, não está relacionado a QIs. Se tem um QI mais alto, um QI mais baixo, se é mais inteligente, se é menos inteligente, não é isso. Ele cabe a qualquer estudante de qualquer contexto. Significa a forma dele de aprender. Isso é o mais importante, ok? Bom, também é importante entender que quando eu falo de estilos de aprendizagem, eu estou falando de estilos de ensino. Por quê? Já pensaram que o docente também tem o seu estilo de aprendizagem? Ou seja, a forma como ele ensina o estudante tem a ver com a forma como ele aprende. E isso é muito significativo, porque nem sempre a forma como ele aprende atinge a todos os estudantes que ele tem em frente de si, não é mesmo? Então, estilos de aprender tem a ver com os estilos de ensinar. Isso significa o quê? Que o docente tem que ter atenção na forma como ele elabora e na forma como ele prepara as aulas, porque ele tem que diversificar e ampliar as estratégias de trabalho, porque nem sempre a forma como ele acha que é fácil de aprender vai ser fácil para o estudante. Então, muitas vezes a gente ouve eu peço explicação para o meu colega que eu entendo melhor do que o meu professor. Isso também tem alguns aspectos relacionados à familiaridade, à proximidade, também a didática docente, a forma de comunicação. Mas também, e prioritariamente, tem a ver com o estilo de ensino daquele docente, que nem sempre pode chegar a todos os estilos de aprendizagem dos estudantes, ok? Como que eu utilizo os estilos de aprendizagem com as tecnologias? Qual que é a relação? Qual que é a importância disso? Parece estranho pensar no uso das tecnologias quando se trata de estilos, mas é essencial. O desenvolvimento dos estilos vem com a potencialização do uso dessas tecnologias. As tecnologias facilitam imensamente o desenvolvimento de estratégias e formatos de aprendizagem, que só em sala de aula com lápis e papel não é possível que ocorra. Então, as tecnologias vêm imensamente facilitar o desenvolvimento dos processos de aprendizagem das pessoas. E, além disso, além de facilitar esse desenvolvimento, vem potencializar e desenvolver outros. Porque aprender no online e no virtual é muito diferente do que aprender no presencial, tá bem? Tenho isso em conta também nas vossas reflexões. Então, por exemplo, utilizar estratégias com tecnologias em sala de aula é essencial para diversificar as estratégias e as formas de realização de tarefas, de atividades, de exercícios, de práticas, de exemplos, ou seja, de resolução de problemas, o que quiserem chamar, metodologias ativas, o que seja. O fato é que há uma grande necessidade ainda de focar a atenção didático-pedagógica na forma de elaborar as estratégias. E, quando eu falo de estratégias, inclui as atividades, os exercícios, as tarefas, ou seja, a ação pedagógica que o estudante necessita realizar para aprender, para familiarizar-se com aquela informação e com aquele conteúdo a ser disponibilizado. Então, utilizar as tecnologias a partir dos estilos amplia e potencializa muito o trabalho pedagógico de sala de aula. Aí vocês me perguntam, mas isso é realmente efetivo? Já foi comprovado? Já foi investigado? Sim, existem inúmeros artigos online de vários investigadores em espanhol e língua portuguesa que vocês podem aceder, em que ali existem estudos que comprovam o desenvolvimento e o aprimoramento a partir dos estilos com o uso de tecnologias. Além disso, é importante ressaltar que os estilos ajudam muito a personalizar e a incluir a diversidade. Por quê? Porque quando eu elaboro estratégias mais amplas, estratégias diversificadas, estratégias que contemplem possíveis dificuldades que as pessoas têm na aprendizagem, eu estou facilitando e quebrando barreiras para que ela aprenda mais e melhor. É inclusivo, é extremamente inclusivo e ao mesmo tempo personalizado. Utilizar estratégias didáticas a partir dos estilos ajuda muito nesse processo e contempla muito a diversidade que nós temos em sala de aula hoje. Essa diversidade de sala de aula está em vários aspectos, desde a forma de aprender do estudante, até os níveis de inteligência, até o grau de desenvolvimento de competências, até as necessidades, aos contextos, enfim, existe hoje elementos muito diversos que o docente necessita contemplar dentro de um contexto de aprendizagem e a teoria de estilos com certeza facilita esse processo. Agora, é importante também deixar claro que quando eu falo de teoria de estilos de aprendizagem, estou falando de teoria de estilos para o ensino presencial, o ensino diário com os estudantes em sala de aula. Dentro desse tipo de trabalho, existem as diversidades de uso de tecnologia. Você pode usar as tecnologias na própria sala de aula, em laboratórios, com tarefas e atividades a serem feitas em casa, com uso de tecnologias tablet ou com uso de celulares, enfim, existe uma série de elementos que se podem utilizar quando eu falo de tecnologias. Mas o mais importante é que qualquer uma delas são verdadeiros potencializadores de diversificação de estratégias didático-pedagógicas. Isso é importante deixar muito claro. Vejam as tecnologias como um elemento que facilita e potencializa. E os estilos como entorno de diversificação didático-pedagógica. É nessa reflexão que eu gostaria que as perguntas daí viessem e que vocês pensassem um pouquinho mais sobre isso e me fizessem enxergar questionamentos e reflexões sobre o tema. Mas continuando, eu não poderia deixar de falar da forma de aprendizagem no presencial e da de aprendizagem no virtual. Quando eu falo de tecnologias, eu também falo da parte virtual. Falei até agora do ensino presencial com o uso dessas tecnologias. Mas agora vou abordar um pouquinho sobre o ensino no online, no espaço virtual. Originário da teoria de estilos de aprendizagem, nós temos a teoria de estilos de uso do virtual, que facilita entender que a forma da gente aprender no online é diferente de aprender no presencial. Existem perfis das formas de uso, das formas de navegação, das prioridades no online, ou seja, tudo isso facilita uma informação densa sobre como a gente pode potencializar espaços de aprendizagem informais ou formais no online a partir dos estilos de aprendizagem. Mas isso é um tema muito mais amplo e que merece aí uma outra conferência sobre o mesmo. Aqui o que eu gostaria de ressaltar é a importância de entender que existem diferentes formas de aprender hoje, diferentes contextos de aprendizagem, diferentes entornos e ambientes que emitem uma informação que não é a mesma da sala de aula presencial. E por isso exige uma série de outros elementos para dar movimento e gestão dessa informação para que o estudante aprenda, reflita e construa um pensamento sobre a mesma. Por isso a teoria de estilos facilita muito e auxilia o docente nesse processo. Eu posso afirmar claramente que é uma teoria comprovada cientificamente, é uma teoria validada, é uma teoria usada em várias áreas do conhecimento e que sim, já trouxe e pode trazer resultados muito positivos quando se trata de inclusão, quando se trata de personalização, quando se trata de uso de tecnologias na educação. Gostaria também de destacar algumas informações importantes sobre o tema. Essa teoria pode ser utilizada em qualquer área do conhecimento, em qualquer nível de ensino e para qualquer pessoa. Não existe nenhuma regra em relação a isso. A adaptação dos materiais, das estratégias de ensino, pode ser feita a partir dos estilos para qualquer área do conhecimento e é importante ter isso em mente. Quando a gente fala da didática e das metodologias, muitas vezes isso é visto de uma forma secundária, não há uma valorização mesmo do tema e muitas vezes é o que mais faz falta no docente para que ele facilite a aprendizagem do estudante. E os estilos de aprendizagem podem contribuir muito nesta área, porque de uma forma muito simples e até algumas vezes com uma sensação que são muito técnicas, mas na realidade não é, é muito prática e objetiva, pode ajudar e facilitar muito na construção e o planejamento das aulas presenciais. É mais nesse aspecto que devem focar a teoria de estilos para a educação presencial. A forma de planejar, a forma de elaborar uma atividade, um exercício, a forma como vai ser explicado para o estudante, como você ajuda ele nesse processo, se ele não entendeu, que outro tipo de trabalho pode ser feito que ele possa entender, ou seja, dinâmicas que ampliem e facilitem o trabalho. Também é importante deixar informado que a realização do teste dos estilos de aprendizagem pode ser feita de períodos em períodos. Quando você realiza esse teste para um grupo de estudantes, significa o quê? Que você vai identificar os estilos de maior predominância naquele grupo, que prioritariamente é importante mesclar esses estilos e não agrupar os mesmos estilos juntos. E, além disso, o mais importante é elaborar atividades que contemplem todos os estilos. Porque o principal resultado do teste, que também convido que vocês elaborem, o teste está disponível em várias páginas online, é só digitar estilos de aprendizagem e vai encontrar uma série de testes, mas, por favor, solicito que façam de Catalina Alonso e Domingo Galego, que é esse que é mais voltado para a educação. E vão perceber o quê? Que dentro desse teste é possível, então, diversificar. Depois de identificado, é dar um conjunto de atividades aos grupos que diversifiquem a forma que aprendam. Por quê? Porque naquele grupo, quem é ativo, por exemplo, vai se sentir muito contente com uma atividade que seja mais exploratória, de pesquisa, de síntese, de resumo. Mas vai ficar muito chateado quando tiver que fazer um gráfico, algo mais reflexivo ou algo mais prático no sentido de construção. Ou, algumas vezes, até gosta, mas tem um ali que não vai ser muito agradável, como, por exemplo, elaborar um texto reflexivo. O que isso significa? Que o déficit dele de aprendizagem está exatamente aí. E o que eu preciso? Dar esse tipo de estratégia, porque vai auxiliar o estudante em dois grandes aspectos. Primeiro, ele vai aprender o conteúdo desejado, dentro do objetivo que eu quero, enquanto docente. Mas ele também vai potencializar e desenvolver a competência dele de aprendizagem naquele estilo, que é o que está mais deficitário, de acordo com o teste. Essa é a grande lógica do tema. Isso é o prioritário do tema. É a diversificação e a identificação do que está em falta. É um start para começar o desenvolvimento e para ampliar o trabalho na área educativa. Para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar convosco, falando sobre um tema que eu gosto muito e vejo muito potencial. Estou disponível para questões que queiram e espero que eu tenha deixado algumas reflexões para que façam sobre o tema, quebrem alguns preconceitos, deixem de analisar de forma de ciência comum, mas passem a ver o tema de uma forma mais científica e muito mais pedagógica. Eu estou à disposição e aguardo um contato. Muito obrigada e até breve. Desejo a todos um ótimo evento e que as reflexões possam ser produtivas. Até mais.